Alô, você! Fala, galera. Hoje é um dia maneiro porque eu estou vindo aqui no CPEM, do professor Epton Mota, aqui em Caruaru, e a gente vai fazer um Como Estudar para o Concurso. Então, como eu vou aproveitar que eu vou fazer o Como Estudar para o Concurso para a Polícia Rodoviária Federal, eu vou falar para vocês cinco erros fundamentais para quem estuda para carreiras policiais para a gente poder chegar a 2020 e arrebentar. O primeiro erro fundamental de quem estuda para essas carreiras é não ter real noção da frequência do concurso, porque ela é muito mais frequente do que você pode imaginar. Só que existem anos bons e anos ruins. Quem fez lá o concurso da polícia, pegou aquela leva de 2013, que foi o Escrivão da Polícia Federal, a Polícia Civil DF, Agente Escrivão, PRF, DPEM, logo depois pegou o Agente Polícia Federal 2014, mas ele tinha vindo em 2012 também. E em 2015 a gente teve o DPEM, Departamento Penitenciário Nacional. Aí veio uma seca, que nós ficamos 16, 17 sem concurso público. Pô, foi dois anos e pouquinho só e é um tempo médio de preparação. Lembrando que você faz cinco anos de faculdade, sai de lá com a mão na frente e outra atrás, sai emprego só com diploma. Então o tempo médio é tranquilo. Logo 2018 veio o edital da PF, 2019 da PRF. Beleza. O primeiro erro é você ficar perguntando toda hora quando o concurso vai vir e não se quando ele vier, você vai estar preparado. Então tem que estudar sempre com ou sem edital. Esse ano 2020, 2021 vai ser ano que está mais quente. É bom e é ruim. Por que é bom e é ruim? Porque se você ficar com aquela expectativa do concurso sair, ele é real. O problema é que muitos de vocês ainda não vão estar preparados. Tem que começar a estudar no momento zero. Mas a gente está agora gravando esse vídeo em janeiro, eu estou com o escrivão da Polícia Civil do DF aberto, o agente da Polícia Civil do DF está saindo agora, o Departamento Penitenciário Nacional, o DPEM, com 309 vagas. Que vai vir nível médio, tá? Só para você saber. Está confirmado nível médio lá. Vai vir até o meio do ano, até 30 de junho, sai o edital porque já está com autorização. Setembro, acredita, por mais que não fale, tem agente de Polícia Federal do Brasil com provas em dezembro e no começo do ano que vem que já está aí já. Um ano passa muito rapidinho. 1.500 vagas para a Polícia Rodoviária Federal. Então o primeiro erro é para de perguntar quando o concurso vai sair, começa a estudar já, com ou sem edital, beleza? Segundo erro fundamental. Pô, cara, a galera se empolga no início porque a Polícia destintiva essas coisas e desempolga quando começa a estudar. A empolgação é permanente. Então você tem que estudar de segunda a sexta, sábado, domingo, feriado, sim. Pode tirar um diazinho ou outro de folga, mas, no geral, eu faço uma regra. A cada 365 dias no ano, pega 45 de folga, estuda 320. Aí você vai sair de concursando no gerúndio, o que está fazendo vai virar concursinho de verdade. Esse é o ponto fundamental e o segundo erro do cara, não perca. Terceiro erro, não se organizar com os materiais e a banca. Cara, todos esses concursos que eu falei agora e também Polícia Civil, PM, você consegue estudar por uma banca única, tá? Que é a SESP-NB. Que tem concurso que, logicamente, não é a SESP-NB, mas a SESP é uma banca meio que universal. Você pega os grandes e estuda para os pequenos também. Quando sair o edital, você foca em fazer exercícios daquela banca específica. Não precisa começar antes. Começa pelo grande. Então focar na banca é importante. Quarto ponto, cara, esse aí é mais sentimental. Problema de quando você começa a estudar. Você começa a falar para as outras pessoas que você quer fazer concurso de polícia. Galera, o Brasil ainda, a gente vem com uma cultura de 16 anos de esquerda. Tem muita gente que ainda não gosta da função do Estado agindo para manter os ilícitos, né? Combater os ilícitos. Que é a polícia. A polícia ainda é muito mal vista no Brasil. Besteira. Porque os nossos heróis não têm capres. Vestem farda. Seja na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Rodoviária Federal e Guarda Municipal também, que está lá no artigo 144. Não é considerado polícia, mas está na Segurança Pública, pelo menos dentro do artigo da Constituição Federal. E agora, os novos policiais, que são policiais penais, que são os agentes penitenciários, tanto os federais quanto os estaduais. Então, não conta para ninguém. Quanto menos pessoas sobredes de seus projetos, mais feliz e bem-sucedido você vai ser. E o quinto, galera, se estuda até passar. Essa frase aí foi muito conhecida do meu amigo William Douglas, né, cara? Lá do Rio de Janeiro. Grande parceiro William, juiz. Tem uma história legal para caralho. Ele dizia, não se estuda para passar, se estuda até passar. Existem dois tipos de alunos. O aluno que para e nunca passa e o aluno que nunca para e começa a passar no concurso. Então, esses princípios aí são feitos para você acordar. É para o aluno antigo e para o aluno novo. E outra coisa, galera, o efeito babaquice na internet. O que você mais vê na internet é a cara fazendo vídeo. Treta de fulano de tal, fulano de tal. Como estudar para o concurso? Como eu fiz para passar? Como isso? Um monte de virgem aqui na internet ensinando gente a trepar e, na verdade, querendo. É visualização e não querendo te ajudar. Galera, cada um tem sua realidade. Cada um é cada um. Você pode estar pobre. Você pode ter dinheiro. Você pode ser branco. Você pode concorrer na vaga de afro. Você pode concorrer na vaga ampla. Você pode concorrer como deficiente. Mas cada um sabe a sua história. Cada um sabe aonde acorda e o cinto aperta. E cada um sabe o seu limite. E cada um sabe onde quer chegar. Então conta menos para as pessoas. Ouça menos pessoas que não têm uma história para te contar. Ouça mais pessoas que têm experiência. E que você sentir que são de verdade. Porque existem pessoas de mentiras e existem pessoas de verdade. Se inscreve no canal. Dá uma pancadinha aí. Aperta esse assinatinho aí que eu posto de notificação. Dá uma curtidinha. E deixe seu comentário que é importante para a gente. Alô, você!